Ué, o cara não colocou aqui, vamos lá dar uma olhada. Vamos ver, vamos ver. Vazio. Tamo junto, cambada. Canal Grandestino Channel. 25 de dezembro de 2018. O cara toca o terror na galera o ano todo. O cara inferniza a vida de meio mundo. Chega dia 25 de dezembro. Feliz Natal, paz, saúde. Com fraternização. Isso e aquilo. E não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Vamos ver aqui pra que lado que eu tenho que virar aqui. Acho que pode ficar. Isso mesmo. 25 de dezembro aí, ó. Feliz Natal aí pra quem acredita no Natal, né? Pra quem... Deixa eu colocar essa... Essa chulamba aqui. Cadê? Uai. Eita. Meu ovo, hein? Feliz Natal, hein? Vai baixo de frente com o outro lá, ué. Pois é, pra quem... Pra quem... Eu acho que esse ano e o Natal, na mesa de muitos aí, juntando com a... Com as eleições, aquela tretalhada que deu aí, né? Muitos da mesma família aí, era de... De orientamentos diferentes, né? O negócio virou um balaio aí. O negro ficar negado a ficar da puta. Teve... Teve gente que até... Excomungou o parente, né? Acho que essa sede de Natal esse ano, na mesa de muitos aí, vai ficar vazio. A mesa não vai ter ninguém, não. Bom, com todo respeito aí, a quem... Quem gosta, né? Quem... Quem... Gosta desse período e tudo mais, né? Tem pessoas que são tradicionalistas, né? Gostam... Gostam muito aí. Deixei meu... Meu encarecido Feliz Natal pra ti. Eu, Natal pra mim, eu deixei de acreditar. Há muitos anos atrás, depois que eu aprendi, depois que eu abri a cabeça e vi que era uma grande... Digamos... Baboseira que joga pro lado comercial, né? Porque é isso que é. Mas tem pessoas que gostam, né? Eu não... Sinceramente, não sou um grande fã do Natal. Pra mim é uma grande... É a minha opinião, hein? Tem que ressaltar, colocar bem grande, assim. É a minha opinião, né? Uma grande hipocrisia, como eu falei no começo aí do vídeo aí. O pessoal, o cara toca o terror na cabeça do próximo aí o ano todo. Aí ele vem no final do ano e aparece naquela... Oh, meu brother, meu irmão, meu isso, meu aquilo, né? Acho que período de confraternização o ano todo, né? Não é só o dia 25, né? A pessoa aterrorizar a cabeça dos outros o ano todo e deixar pra... Pro dia 25 de dezembro, né? Pro dia 25 de dezembro, falar... Oh, paz, amor e... Meu ovo, né? Eu sou daquele... Se é pra fazer o bem, não é pra fazer o bem dia 25 de dezembro. Faz dia 25 de janeiro e 25 de fevereiro. 30 de março. 10 de abril. O ano todo, né? Dá o amor. Faz o bem pro próximo, né? O ano todo, né? A pessoa tem 365 dias, né? Então usa esses 364 dias pra... Fazer o bem, pra ajudar o próximo, pra... Compartilhar esse amor todo, sendo que muitos usam só esse dia, né? Só o 25, né? Então, visto que tem mais 364, aproveita que tem esses dias todos, né? E dá o seu amor, a sua... Sua... Isso que você usa tanto nesses... Só nesse dia, né? Dia 25 de dezembro. Por isso que eu falo, eu vejo muita hipocrisia. Vejo... Depois que eu comecei a... Digamos, como eu falo, né? Pensar fora da caixa, né? Começar a analisar as coisas com outros olhos, né? Com um olhar diferente, né? Até mesmo vivendo outras culturas, vivendo com outras pessoas, né? Religiões, né? Visões diferentes, né? Eu fui vendo que o Natal não era bem aquilo que me foi ensinado, né? Já que, historicamente, né? Cientificamente, por aí vai, né? Com dados e tudo mais, Cristo não nasceu... Não nasceu dia 25 de dezembro, né? Isso já tá mais que claro, né? Acho que muitos... Quem tem um mínimo de curiosidade, né? Na religião, né? Quem é cristão... Um mínimo de pesquisa... São dados com fundamentos, né? Que Cristo nasceu dia 25 de dezembro, né? Já por aí... Já caiu um mito pra mim, né? Pô, a gente tá comemorando o nascimento de Cristo... E não tem canto nenhum falando que Cristo nasceu dia 25 de dezembro, né? Então, peraí... O que a gente tá comemorando, então, né? Porque não é, né? E eu sou um daqueles que eu questiono, né? Eu gosto de questionar tudo, né? Eu não... Pra mim, não é porque o cara tá lá no púlpito... O cara que tá lá na frente da igreja, lá e... E quer te empurrar algumas coisas, água lá abaixo... Que eu vou aceitar, né? Que eu vou beber aquilo ali, né? Então... Não, peraí... Não é bem assim, né? Porque realmente não tem fatos, não tem... Não tem que ter escrito em canto nenhum na Bíblia que é 25... De dezembro, né? É bem outro período, né? Mais... Primavera pra lá, né? Então, já aí... Aí você cresce um pouquinho e vê que... Papai Noel... É uma porra inventada pela coca! Não existia Papai Noel, né? Pô, Papai Noel, Papai Noel... Pô, o papai velhinho, barrigudo que vai descer pela chaminé... Trazendo os seus presentes! Que maravilha! Também não existe! Tá, clandestino, mas sim, uma coisa pra criança e tudo mais... Né? Isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá... Eu já aconteceu de... Dentro de uma igreja, né? De... Né? Líder, não vou falar qual a denominação... Pra não criar confusão entre uma coisa... Entre uma parte e a outra... Mas líderes religiosos, né? Tipo, falando, né? Sobre Papai Noel, né? O Papai Noel, né? Essa... Eu... Caraca, mano... Que... Pera lá, né? Pera lá! Então, tipo assim... Uma coisa pagã, né? Que não deveria nem estar dentro da igreja, né? Então, Papai Noel, né? Como todo mundo sabe, até no final do século XIX, não existia. Ninguém falava em nada. Não tinha, não tem relatos em nada de porra de Papai Noel, né? Então, a Coca, obviamente, né? Pegou aquela jogada ali e criou esse... Essa imagem, né? Esse marketing dessa... Desse... Barrigudo com um saco nas costas cheio de presentes. Então, e por aí ficou, né? Gera muito, né? Vira muita economia e tudo mais. Movimenta bastante, né? Obviamente, tem o feriado também, que é legal. A pessoa, às vezes, tá... Trabalhando aí, aproveita aquele dia ali pra passar com os próprios parentes, né? Lembrando, né? Que como tem muitos, né? Vários, né? Nessa profissão. Que vai passar longe da família. Que, às vezes, nem tá cagando é não pro Natal, mas... Aquele momento ali de ficar ali perto dos parentes, né? É importante, né? Isso pode ser em qualquer período do ano, né? Que até pra um caminhoneiro que passa... Ou quem trabalha num barco, alguma coisa. Ou o que seja, né? Que tal... Que fica bastante tempo fora de casa, né? Então, aquele pouco que ele... Que ele consegue ficar dentro do lar dele ali, com a família dele, é importante, né? E pensa que tem... Que tem... Hoje, né? Nessa data de hoje, vai ter vários por aí, né? Jogado em pátio de posto... Estacionamento de empresa... Quem tem a sorte de estar num lugar grande, né? Com mais pessoas, né? Já junta um, dois ali, já passa juntos, né? Mas tem vários, né? No caso, como aqui, né? Vamos falar no caso da Europa, né? Que é bem mais complicado, porque tem vários motoristas aí que vão se encontrar nessa situação, né? Obviamente, pessoas que gostam dessa festividade, né? Vai passar literalmente sozinho. E eu falo literalmente sozinho, porque ele pode até estar num posto com várias pessoas, né? Mas vão ser, muitas vezes, são várias pessoas que... Uma que não sabe a sua língua, de outras culturas, de outras religiões, né? Então, isso aí é pesado, né? Isso aí é bastante pesado. Talvez vai ver ali o Natal da família em casa, pelo FaceTime ou, sei lá, algum aplicativo pra fazer uma ligação a vídeo, né? E ver os parentes do lado de lá, né? Então, isso é bem triste, né? Pra quem acredita, pra quem gosta de sentir esse momento de Natal, é bem triste, né? É bem... é pesado, né? Eu, por motivos de trabalho também, eu não vou ficar do lado dos meus filhos, né? Sempre por motivos de trabalho. Mas eu já tenho... a minha visão do Natal é outra, né? Pra mim, Natal, né? A palavra Natal, pra mim, pode ser o ano todo, né? Então, eu não vou escolher só o mês de dezembro pra fazer, pra ser diferente, né? Vente, invente, faça esse ano diferente, né? Eu uso outros dias pra melhorar, né? Eu não posso filmar onde tá muito escuro, porque senão não... Ela é boa... essa câmera aqui, ela é boa, mas quando tem iluminação, assim, né? Porque depois, quando... Quando abaixa a luz, né? Quando não tem iluminação na estrada, ela não... Ela não... ela não aumenta a intensidade, né? Tipo, igual ali na frente, ali, né? Aqui, quando é iluminada, assim, fica legal. Mas aí, igual tá entrando no escuro aí, ela vai pegar só um... Só um pedacinho aqui na... do farol aqui na frente, né? Aí não fica... não fica bom, né? Mas é... O importante é... É isso aí. É a mensagem, né? A ser dita, né? Então... Feliz Natal aí pra... pra vocês. Gente, eu tô preparando aí, ver se eu consigo... Eu com o meu... Com o encarecido Wagner lá, né? Que é o... Rapaz que... Que fez a edição do vídeo aí de... Cem mil inscritos. Vou ver com ele se ele... Se a gente organiza ele pra ver se ele tem tempo também, né? Mandei uma mensagem lá, parece que ele tá meio que tranquilo. Agora esse período é meio complicado pra todo mundo, né? Mas... Vamos ver se a gente consegue fazer lá. Vou ver se ele... Ele faz uma edição bem legal pra gente lá do... Uma retrospectiva aí de... Final de ano, né? Colocar aí no dia... Trinta e um aí, né? Vai ficar massa. Espero que você passe aí uma... Um ótimo vinte e cinco. Se você tiver a possibilidade aí de estar com os seus parentes. Tudo mais, né? Em casa aí, de boa, né? Quem tá de férias aí, quem tá... Quem tá mais tranquilo. Quem estiver trabalhando... Não se abate por isso aí, porque... Nossa vida é essa aí, né? Os famosos heróis sem medalha, né? Vai tá aí perdido no mundão aí... Trancado dentro de uma... Dentro de uma casinha de lata de dois metros por dois, né? Dois metros e meio por dois metros e meio, né? E esse daí não... Não vai deixar... Vai ou não vai? Vai deixar o passar ou não vai? Aqui o povo aqui eu vi que eles não... Só pra complementar aí, mas... Aí, ó. Pra você ver. Eles aqui eu vi que eles não festejam muito essa data aí, não. Alguns sim, mas eles não são católicos, né? Muitos deles aqui eu vi que não são católicos, né? Muitos deles não acreditam em porra nenhuma, né? Eles não... Pra religião, esse negócio assim, eu vi que bastantes deles aqui estão cagando e andando, né? Agora lá na Itália, que é um país prevalentemente católico, né? Aqui eles são... A igreja inglesa é anglicana, né? Tipo um... Ela dá aquela pendência, assim, mais pro lado do protestante, né? Mas dos anos que eu tô aqui, eu não vejo eles se reunindo igual aquela... Igual a gente acostumada a ver, né? Na Itália eles fazem muito, mas aqui eu vi que eles não... Literalmente eles estão cagando e andando pro Natal, né? Eu vi na minha rua ali, que a maioria deles são ingleses, né? E não... Ninguém tá nem aí, né? É um ou outro que... Merry Christmas! Mas... Pouco, né? Tipo uma coisa bem... Bem fria, né? Bem... Muito relax, bem tranquila, né? Ninguém tá nem aí pra nada, né? Tem esse pedacinho aqui que eu acho ele engraçado pra caramba, viu? Tipo, é um cruzamento normal, né? Vira direita, vira esquerda, pra lá e pra cá Mas olha só o tanto de semáforo que eles colocaram nesse cruzamento Aqui não tem como o cara falar assim, não, não vi Parece realmente uma árvore natal esse cruzamento, ó lá Bem, tava lá atrás falando do semáforo E obviamente a bateria acaba, né? Sempre assim Agora já tô chegando aqui já na M25 Troquei a bateria aí, mas já vamos encerrar o vídeo Pode não ficar chato, pode não incomodar o Natal da galera A mensagem nós já passamos Aquele que a gente já queria passar Se você toca o terror na cabeça do povo o ano todo E vem falar Vélez Natal! Paz, amor e harmonia, meu ovo! Você tá sendo um puta de um hipócrita Vamos parar com isso que tá feio pra caralho Hoje é Natal, né? Não pode ficar falando muito palavrão, não É foda, né? Fecharam a faixa aqui, ó aí São nove horas e trinta minutos, né? Acho que ainda vai dar tempo Porque ali embaixo eles vão fechar a rodovia ali, né? Eles tão fechando direto Então vamos ver se eu consigo chegar lá Antes das dez, né? Às dez eles fecham, começam a botar o... Os cones Aí pronto, né? Aí foda, é o meio de campo Aí complicou tudo É isso aí, ó Aquele beijo na bunda natalino Ou natalício Ou natal... Natalino Acho que é natalino, né? Natalício Natal... Bom, aquele beijo na bunda de Natal É nóis Forever A gente se vê o ano próximo Mentira porque tem vídeo até dia 31 Depois a gente vê o ano próximo É nóis FUMA! Tchau! 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 Tchau!